E aí galera do Tecmundo, estamos aqui na MWC 2017 no stand da Intel e a Intel reuniu várias demos de duas das tecnologias que são mais quentes aqui na feira, a internet das coisas e o 5G. E elas são todas, as duas são muito conectadas. Por quê? Para ter um monte de dispositivo conectado na sua casa, um ligado no outro, todos ligados em uma interface central, você precisa de uma conexão que seja rápida, que seja estável e que suporte bastante banda. E é isso que o 5G tenta trazer. A Intel fez uma demonstração para a gente, uma pequena casa que eles montaram aqui no stand, em que você faz comandos de voz usando, por exemplo, o Alexa da Amazon e ele liga todos os dispositivos da sua casa ao mesmo tempo. Então ele destrava a sua porta quando você acordou, ele começa a fazer o seu café, ele liga as janelas, liga a TV, tudo utilizando a internet das coisas para gerenciar esses produtos e a rede 5G. E aqui no stand da Intel a gente também tem uma demonstração da plataforma que permite a você conseguir gerenciar e conseguir acompanhar todos os produtos inteligentes que você tem na sua casa. Afinal, não adianta nada você comprar um monte de dispositivo e ter várias interfaces diferentes ou não saber direito o que cada um está consumindo, como ligar cada um. Essa demonstração, essa pequena maquete que a Intel trouxe aqui, é muito bacana para explicar bem. Olha só, você tem vários cômodos, cada um desses cômodos tem vários dispositivos diferentes. Então você tem um tablet, você tem o seu ventilador de teto, você tem as luzes da sua casa, você tem o player de música, você tem o consumo de energia, a rede elétrica ou a rede solar. Todos eles estão consumindo alguma energia, gerando alguma energia e você pode gerenciar tudo isso. Esse monitor, por exemplo, ele tem uma interface que é feita na nuvem, uma aplicação de código aberto muito simplificada. Se você tiver mais conhecimento, você mesmo pode criar uma solução assim, muito parecida com essa, ou então, claro, encomendar a comprar de alguém que forneça esse serviço. Aqui nessa interface, veja como ela é super intuitiva, ela é muito fácil de ser gerenciada. Você tem o alerta de que tem alguém na sua porta da frente, então você tem um sensor de proximidade na porta. Você tem o resumo do consumo de energia na sua casa, então a sua conta de energia elétrica, os gastos do dia, os itens que você está usando, que mais estão consumindo como aquecedor. O clima, que permite você saber se você precisa usar alguma coisa a mais ou não, a luz ambiente. E você tem até alguns comandos para usar remoto, como o LED e até o ventilador de teto. E você também pode controlar tudo isso, claro, com o seu aplicativo mobile. Aí, olha só, você toca aqui no botão do ventilador e ele começa a funcionar pelo seu celular. Tudo isso está conectado dentro da rede da casa, tudo isso pode ser gerenciado por você, pode ser controlado por um único lugar. Isso é feito graças a uma série de soluções na nuvem, que é fornecido, por exemplo, pela Intel e também por gerenciamento de código aberto, o que significa que ele pode ser bastante personalizado, bastante modificado e ficar do jeito que você gosta. Bom, essas são só algumas das demonstrações de internet das coisas e 5G trabalhando juntos. A gente vai ver muito mais disso aqui na MWC nos anos seguintes, até que essas duas tecnologias sejam implementadas de uma forma unida, de uma forma estável. Continue acompanhando a cobertura do Tecmundo na MWC 2017 no nosso site e também aqui no canal no YouTube. Até a próxima!